Esse é o DJ Gustavo D'AvS DJ Gustavo D'AvS que comanda a porra toda O Edu tá ligado, meu porto querendo na piaça Fala, sentado, 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 sentado Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, vou te botando Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, vou te botando Tomado RD, não vinha se ligar na ideia DJ Gustavo D'AvS que comanda a porra toda